Música Plano de saúde terá que custear operação reparadora para retirada de excesso de pele em paciente que fez cirurgia bariátrica. A decisão é dos ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O plano de saúde de Rosemary autorizou a cirurgia de redução de estômago. Ela tinha 108 quilos e passou a pesar 65. Aí precisou de outra operação para retirar o excesso de pele. Mas essa o plano negou. A princípio eles negam, né? Eles negaram. Aí eu tive que recorrer na justiça. Você faz a cirurgia e você emagrece muito e vem um excesso de pele. Você não se olha no espelho, você não se reconhece no espelho. Você vê outra pessoa, assim, você tem vergonha. Mexe muito com o psicológico, né? A disputa judicial entre Rosemary e o plano de saúde chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da terceira turma confirmaram o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O plano de saúde foi condenado a pagar a cirurgia para retirada de pele e uma indenização de 10 mil reais por danos morais. Cabe o dano moral porque afeta a moral do paciente, afeta a honra, a personalidade, o direito à vida. De acordo com o artigo 5º da Constituição, ele dá o direito à vida ao paciente. O artigo 1º da Constituição também, ele dá esse norte, né? Que o direito à vida é o bem maior. E aí, quando você afeta isso, existe um dano. E aí, diante disso, os danos são compensados. A operadora recorreu ao STJ argumentando que o procedimento seria exclusivamente estético. E por isso, o plano de saúde não era obrigado a pagar as despesas. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, afastou essa alegação. Ele ressaltou que se tratava de uma cirurgia reparadora importante e que, de acordo com a lei dos planos de saúde, faz parte da recuperação do paciente submetido à cirurgia de redução do estômago. O ministro destacou que as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde. Há exemplo das candidíases de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias. Este cirurgião explica por que a cirurgia de retirada de pele não é exclusivamente estética. Essas pacientes que têm muita pele e gordura nas regiões como mama, abdome, braço, ao emagrecer, aquela pele vai ficar dobrando. E essa dobradura de uma pele encostando na outra pode gerar assaduras, gera inflamações. Isso, então, é um motivo, uma indicação de uma cirurgia plástica daquela região. Então, a lei não englobou as outras pessoas que também têm dobras como um pós-bariátrico. Eles também têm direito a eliminar as suas assaduras, a viver socialmente com um padrão de vida normal, como todas as pessoas. Legenda Adriana Zanotto